E aí galera, passando aqui numa rua Tô vendo um palio puxando um cadete aqui com muita dificuldade Eu tô sem engate no carro, mas tem aquela rosquinha, né? Normalmente, a rosquinha do para-choque Normalmente, eu iria lá me oferecer minha ajuda já, né? Bora lá apertar Quem chegou agora aqui é Delivlog, praia, dunas, B.O.s, oficinas Delivlog, Motovlog, temos Biz, Renegade, S10 e Brois Seja bem-vindo e deixa o like Deixa eu andar aqui, se alguém foi Foi o que houve? Tá sem força? Tem engancho na frente? Tem engancho na frente? Malteu, tem engancho na frente? Se quiser amarrar no meio aqui É, deixa a freada aí Tá achando que se eu for pro volante dele ou eu subo esse carro? Pneu do homem tá liso de tudo, viu? Pneu do palha aí tá liso de tudo É, pata aí É, pata aí A CIDADE NO BRASIL É uma amiga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora ele está dando ré e dobrando ali de novo Agora ele vai ter que ser por ali mesmo Ele vai só levar para a oficina Dobrou à esquerda Almoço é bom, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria olhar aí, pessoal Não tem estacionamento? Esse estilo motos aí, ó Tem cara de ter tudo, né? Abriu umas lojas de bike ali no centro De bicicleta Queria olhar o capacete aí de boné Olhar, né? Não tem estacionamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abriu uma loja de celular ali, ó CONNECT Na frente, ó CONNECT Pois é É pequeno, apertado Você quer uma lojona Cheia de capacetes Ó a New Car antiga aí, ó Não é que eu tenho palavra mesmo? Não vim mais não, viu? Depois da asa de urubu Colocaram mal colocada Eu fiz alinhamento aqui Levei lá pra outra New Car E olha que é a mesma loja Diz o boquinha Que a mulher foi lá na outra Aí disse Libera só se pagar Vem esse menino em rolão Eu Conhecido Que pago bem Imagina se eu fosse Noutra concorrente Foi na mesma loja New Car, né? Aqui eles não estavam resolvendo O motor de arranque A asa de urubu Ficou mal colocada Tem bem um ano já, viu? O cliente não faz falta, né? Nem ligaram Nem sabem de nada Nem sabem que eu sei Talvez, né? Que ela disse isso O boquinha trabalha ótimo Mas também some Não atente O boquinha se garante O boquinha Deixa eu dar uma voltinha aqui Mais quatro minutos Vamos saber vermelho A Juana Tivesse que me ouvir, né? Mas ela adora o dela Afuna Atrasentando aqui Remendando pneu Mas é o banco preto É bonita, bicho Não sei se você coloque vinte Já tô na reserva Ele zerou, ó Rodei oito já, ó Quando apaga tudo ali Dá zero e roda o cem, né? Saiu um monte o vídeo do terreno lá O pessoal comentou foi muito Quando tem dinheiro E conhece as coisas E cigarro Tá, viu, Capa? Como é que tá o terreno? O cara encheu de carrada de pissarra lá Tá tudo planão, assim Doze horas Fazer loteamento, né? Por mim eu ia pro Israel Comer peixe É, não sei Não tem nada registrado Se ele tiver As carreatas começam aqui, pessoal Quando tem as carreatas Vai ter uma de dia vinte e oito, né? É, mas sei lá Essa aqui é a Jesus Maria José Essa pista aqui é Não, né? É Aí é Começando aqui Então, daqui é E pôs de amanhã, tem, irmão? Não sei o que é a Jesus Maria José Quanto é uma vez, não Aí o maior hotel daqui, né? Vale das Pedras Paulo César vendia vinte e oito também Ele disse Vai lá no hotel monólogo Se reservar um pra mim Deve ser cheio direto É uma vergonha, né? O dono da pousada Vou lá no hotel reservar outro Se lá em casa não Não tá bem reformado, né? Dez minutos Deixa eu encerrar em frente a Fiat Vai que eu entro também Até agora Acho que não tem futuro não, né? Tem aquela touro branca E o fastback que é novidade E o resto você já conhece Argo Mobi Estrada Pensando bem A Fiat não tem muito carro, né? Não tem um SUV que nem ter o Blazer Não tem a picape que nem a S10 É Cronos Argo Mobi Estrada Vestback E Touro O jeep também só tinha um, né? Era Era Cherokee Marca premium, né? Aí a Fiat entrou Estelance Ciliaram Renegade Pompas e Comanda Só tem quatro também Aí tem aquele Hangman Olha a gente pensando O que eles fizeram aí A câmerazinha aqui é boa de gravar A pequena, né? Eu gravei no iPhone lá na Yamaha Dá uma vergonha A câmerazinha aqui O cara pega aqui, ó Mas o iPhone é bem melhor de qualidade E de editar lá no computador, né? Eu posso enviar aqui do iPhone mesmo Vendo internet já envia Vou pedir aqui a nossa assistente encrenca Pra botar pra frente Aí tem um pulso também E tem esse galpão aqui pro lado aqui Será que é Da Fiat ainda, né? Um futuro Um futuro crescimento, talvez Aí, pessoal Quando eu digo que Xadá é a terra dos monólitos É essas pedras, né? Aí tem a terra Um ET, um OVNI Ele acende de noite Essas Tem uns LEDs Parece que ele tem uma pistolinha na mão Fala a verdade, pessoal Não parece essa jararaca? É o que é que tá vendo, né? Comparativo O pessoal sabe que é brincando, Cabinha Ela tá pensando aí numa Numa retruca Pra dizer que parece eu, né? Olha aquele cavalo de Todo de coroa de moto O cara fez até os ovos do bicho O cara botou ali até o Todo de coroa, catraca Tem cabelo Olha o joque que fez Aquele cara lá dos Que fez aquele leão, né? Valeu, pessoal Vídeo todo dia 11, 18 e 23 horas Até a próxima Tchau, tchau Tchau